DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modos Eu quero agradecer na humildade, eu tô falando a pura realidade Mano, o DJ Ruivo é reliquia do funk, na humildade é o papo interessante Sou do Rio de Janeiro, fechado com a baixada Tá ligado que meu vulvo, tá ligado, é minha nova chapa Eu mando um forte abraço para todo o Brasil, tu tá ligado Tamo junto, meu irmão, rapaz, só pra relembrar um pouquinho Salgueiro é o caldeirão, salgueiro é o caldeirão E aí irmão, humildade e disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder, turano se ligar, vou dizer É paz, justiça e lazer, o baile rola, quem é contra mete o pé Venha curtir, com paz e amor e muita fé Sem violência, só chega e fala que é nóis Eu quero ouvir sua voz, é nó do chapa Humildemente eu tô cantando, sou a relíquia Lá do morro do Turano, eu trago a paz E canto com o coração Muito humildade, blindão, e aí irmão Humildade e disciplina, vida louca Diretamente do chapa, só proceder DJ Ruivo tá boladão, aê Bate de frente pra ver Saudades eternas Dos guerreiros Dos nossos irmãos Um brinde à liberdade E aos amigos de verdade Tô cheio de ódio porque Fizeram uma ajudaria Ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano que era purino Comédia, acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mano Ser neuroso eu choro O cara era verso Era nóis a ver a Ver ao frente Sua pau Aqui na favela Não, não, não Não entra no meu caminho Porque eu tô Tô com Jesus Não tô sozinho Não, não, não Não entra no meu caminho Porque eu tô Tô com Jesus Não tô sozinho Oh, é Nequim Se liga nessa parada Fala que é nóis Se não for tá de mancada Se vacilar A cobrança chega hoje Vai dançar a valsa Da meia-noite Tá de maldade Então vai ficar mancando Menor do chapéu Lá do morro do Turano Mas a raiz Que corre as nossas veias Porque nossa origem É funkeira Lá no Turano é nóis Vem fortalecer Demorou Se tu não acredita O baile funk é morazê Os invejosos vêm Testaram a minha fé Eu renasci das cinzas Deus que me botou de pé Dinheiro traz fatura E ameniza o sofrimento Eu vim roubar a cena Eu sou o cara do momento Cheguei naquele pique Tipo top sem limite Nossa máfia E o louco Que é o que tu fazer? Tchau